Fala família, beleza? Aqui é o Diego Matheus, também conhecido como Guerreiro Tetra. Galera, hoje eu vou trazer um site onde você pode baixar uma infinidade de sons em MP3 pra você colocar como toque de celular, pra você trocar os seus amigos no Discord, no TS e até pra colocar nas suas edições de vídeo. Eu tive muito trabalho com sites onde eu precisava clicar em propaganda pra poder ativar o download, enfim, até que eu encontrei esse site que tá me ajudando muito e eu não podia deixar de trazer aqui pra você. Então galera, se esse vídeo for útil, não esquece de curtir, inscrever no canal, ativar as suas lindas as notificações pra acompanhar os próximos vídeos também pra me dar aquela força. Ah, e se você gosta de uma livezinha, eu tô todos os dias ao vivo lá na Boia, boia.live.guerreirotetra. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você vai no navegador de sua preferência e digita no Google mais tempo. Então galera, o site é esse aqui, fica ligado na URL e logo de cara você vai ter aqui já uma infinidade de áudios, ó. Que estão em destaque no Brasil e no mundo. Você pode clicar pra acompanhar o áudio, ó. Tem aqui, Galvão. Tem aqui, batida na porta. Tem de todos os tamanhos. Você pode também estar navegando aqui pelos menus ou você pode pesquisar um áudio. Ó, vou pesquisar aqui, ó, listing. Escreve e dá um Enter. Ó. Alguns áudios que você não conseguir achar pesquisa em inglês que você vai estar achando. Então, galera, esse site aqui tá me ajudando demais. É muito legal, né? Pra fazer o download, basta você clicar no som que você quer. Você pode ouvir de novo pra testar. E clicar aqui, ó, download mp3. Pronto, você já vai poder utilizar o seu som. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. E aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.